Olha, seguindo aqui com mais informação agora a respeito do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes do STF rejeitou o pedido da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para visitar mulheres detidas pelos atos de 8 de janeiro. Na decisão, Moraes, relator dos casos, justifica a negativa pelo fato de Zambelli ser investigada em processos relacionados a essas ações. Ela é uma das investigadas no inquérito das fake news. Investigação sigilosa, instaurada há mais de 5 anos pelo Supremo Tribunal Federal e cujo relator Moraes não foi sorteado entre os ministros, mas escolhido pelo então presidente da Corte Dias Toffoli. Moraes também citou o fato de Zambelli ser ré em uma ação penal em andamento na Corte. Ela é acusada de falsidade ideológica e envolvimento na invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, isso no ano passado, 2023. A deputada nega a participação no episódio, mas a denúncia foi aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Você sofre com dores nas juntas e nas articulações? Quer se livrar deste desconforto? Então preste atenção neste recado que vai transformar a sua vida. Eu quero te apresentar o Nato Shark, que é um potente combinado de suplementos com os melhores ingredientes do mercado e que certamente vão te auxiliar a retomar a sua qualidade de vida. Nato Shark é produzido por uma empresa que compartilha dos nossos valores. Cabe a nós apoiar e incentivar quem está do nosso lado. E com detalhe, ouvinte Auri Verde tem condição especial. Não demora não. Pode clicar agora no link que está aqui na descrição do vídeo e dar o primeiro passo no caminho para se livrar destas dores e retomar a sua qualidade de vida. A minha dica para você é Nato Shark. Olá, sou Erika Diógenes, farmacêutica, doutora em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos e estive à frente do projeto Nato Shark. Já são milhares de clientes satisfeitos dentro e fora do Brasil. Venha conhecer você também os benefícios do Nato Shark. Quero ouvi-lo, Borgo. Eu não lembro, olha, a não ser que eu esteja muito enganado, mas eu não lembro de constar das medidas cautelares da deputada Carla Zambelli em algum processo dela não se aproximar de investigados em outros processos. Eu não lembro disso. A não ser que o ministro Alexandre Moraes esteja inovando, né, porque ela é uma deputada federal. Ela foi eleita e muito bem votada, ao contrário do senhor Alexandre de Moraes, que foi indicado por um presidente, pelo Michel Temer, né. Falar nisso, abraço, Marcela Temer. Não sei porque eu lembrei disso, né. Mas, enfim, ela foi votada, Carla Zambelli. Estranheza nenhuma, né. Não tem, nesses tempos que nós estamos vivendo, não me causa estranheza, mas é mais um indício das transgressões, da maldade, enfim, do estado de coisas que nós estamos passando no Brasil. Bom, é uma situação bastante complicada o que nós estamos vivenciando no nosso país, como o Borgo bem disse. O nosso WhatsApp continua liberado para você, 14-3104-0760, 14-3104-0760, nosso WhatsApp para você mandar mensagem aqui para a nossa programação, lembrando que a partir do meio-dia nós temos aí a participação do ouvinte por vídeo, tá bom? É uma chance que nós estamos dando de você conversar com a nossa audiência por vídeo, para a gente te ver e ouvir aqui na programação da Número 1 do Brasil. Então, a partir do meio-dia, tem a participação por vídeo, e aí você pode mandar o seu vídeo rapidinho, curto, né, com a sua mensagem, de onde você está falando. Ontem, por exemplo, nós tivemos participação dos Estados Unidos, pessoal participando do Brasil afora, né, muita gente ouvindo a nossa programação, acompanhando a gente Brasil afora e mundo afora, e por isso nós estamos dando essa oportunidade de você aparecer aqui na Auri Verde. Quer aparecer? 14-3104-0760, a gente coloca o seu vídeo a partir do meio-dia, quando eu volto para comandar aqui o finalzinho do jornal da Auri Verde, tá certo? E o Pitoli nada ainda? E o Pix nada ainda? Hã? O Pitoli não apareceu ainda ali, não é? Tem o... Não, não. Não, não. Isso aí é conversa fiada do pinguim. Ah, São Paulo é complicado. São Paulo é complicado, é trânsito, bicho. Léo, eu lembro, deixa eu ver, eu não lembro qual rua que eu estava, eu sei que eu peguei um engarrafamento uma vez, eu fiquei três horas para andar duas ruas. Sim. Não é brincadeira, não estou exagerando. Não é brincadeira, não é. Duas ruas, perdão, duas quadras, né? Fiquei três horas para sair de duas quadras, acho que no final da 9 de julho, se eu não me engano. Então, quer dizer, às vezes é uma batida, uma coisinha diferente ali que sai e trava tudo. É, eu, por exemplo, uma vez saí aqui com a equipe da rádio, nós estávamos indo para São Paulo, transmitir um jogo paulistano, e eu estava dirigindo para a equipe esportiva, quando nós erramos uma entrada. Borgo, você errar uma entrada em Bauru, você dá a volta no quarteirão e... É quadradinho. É, agora em São Paulo, nós tivemos que andar tanto, e aquele dia era dia de rodízio. Só que o nosso combinado era o seguinte, nós vamos chegar antes do rodízio, lá no jogo, antes do horário da proibição da circulação. Por conta desse erro que eu tive, eu caí no rodízio e levei uma multa. Olha só. Graças a Deus que não aconteceu igual o argentino lá, errou e entrou no morro, imagina. Então, por um erro lá em São Paulo, meu, você perde muito tempo. A gente perdeu, assim, tipo, meia hora, 40 minutos, e o trânsito complicado, final do dia, para você poder voltar para o ponto inicial, para começar de novo o seu trajeto. Por isso que eu gosto do interior, por isso que eu amo o Bauru. Aliás, não só por isso, por vários motivos, mas um dos fatos, um dos motivos, é que em Bauru, em 10, 15 minutos, você está em qualquer lugar da cidade. Sai do serviço, imagina que gostoso. Você está no serviço, poxa, liga um amigo, passa aqui em casa, vamos jogar uma bola, vamos fazer um churrasco, vamos... 10 minutos, você atravessou, você está em qualquer lugar da cidade. Então, isso traz uma qualidade de vida muito grande, que esse tempo que muitas pessoas nas cidades grandes, que estão no metrô, no ônibus, na lotação, nós estamos, graças a Deus, ainda nós conseguimos, em pouco tempo, estar mais próximo à família, estar em casa, ou no trabalho, acordando um pouquinho mais tarde, ter uma qualidade de vida muito grande, isso faz a diferença. Toda a diferença. O João Vitor Teófilo tem informação, conta para a gente. Considerado a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central,